Já comprei o passaporte dos meus sonhos No primeiro avião eu vou voltar a buscar Meu amor E ela mora na província de Santa Terra No rosaio me espera e se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Só se eu estou a escalar de mim Já não vou mais viver e peitar um dia sem sentir Do calor E deixar-me quando louco De envolver-me os suspeitos De deixar-me os suspeitos Eu não fico nem um minuto mais nesse país Vou buscar alguém, alguém pra me fazer feliz No primeiro avião Hoje mesmo eu vou viajar Eu vou pra Argentina Vindo te buscar